Tamo junto pessoal, nessa sexta-feira e como eu não fui para a horta hoje, eu vou mostrar para vocês um registro que eu fiz na cidade de Mandaguari, no Paraná, no começo do ano. Essa é a horta do agricultor Luiz. Espero que gostem. Sigam nossas redes sociais, arroba o agronosso. Tamo junto. Luiz, qual o espaço que você planta aqui na sua horta? Aqui é 1,30. 1,30. E todo ocupado com horta. 1,30 plantadinho. Luiz, qual o espaço que você planta aqui na sua horta? Rapaz, nós plantamos alface, repolho, brocos, couve-flor, rabanete. Planta bastante variedade. Meximos, eu, o pai e a mãe, nós que plantamos, cuidamos, né? Tem mais dois que ajudam a gente a lavar, para empacotar, para ir para a feira. Aqui é tudo orgânico ou não? Não, a gente trabalhou sete anos com orgânico, só mexendo mesmo com orgânico. Mas agora, de uns tempos para cá, a gente mudou. Voltou para o convencional mesmo. Só que a gente ainda tenta trabalhar numa linha mais, assim, menos agressiva, né? Mexendo com muita parte orgânica ainda. Nós estamos na horta faz 15 anos trabalhando com horta, né? Na agricultura sempre foi, sempre mexendo. Nós trabalhamos assim, quase tudo é nós mesmo que produz. Aí o que nós não conseguimos produzir, nós fazemos parceria. Igual couve, quiabo, mas tudo com produtor mesmo. Tudo com produtor. Isso. Tudo aqui da região. É, tudo daqui de Managuari mesmo. É, tudo daqui de Managuari mesmo. Aqui, todo mundo que eu visitei está passando problema com seca. Como está sendo para vocês aqui? Rapaz, para nós está muito difícil, muito complicado. Principalmente a seca e o clima muito quente. Porque está difícil de produzir. A água, nós graças a Deus, a água até que tem, porque tem as minas, as minas nascem tudo dentro do mato. Mas mesmo assim, estamos passando muita dificuldade com a água. É geral na região aqui então, né Luiz? É, ainda nossa região aqui, ainda andou dando uma chuva. Mas a região mais para frente aí, está bem pior do que está aqui. Está perdendo mesmo, está tendo perca. Não está conseguindo produzir. Tem uns parando de plantar porque não está conseguindo. O que também, Luiz, encarece o produto, né? Sim, encarece o produto, as coisas estão muito caras. E hoje, para você produzir, você tem que investir mais. Por causa que está difícil, o clima é difícil, está tudo difícil. E o insumo para plantar está caro também, porque eu vejo todo mundo reclamando. Olha, o insumo, inseticida, essas coisas, é o que mais subiu. É o que mais subiu para nós foi isso aí, né? Diesel, tudo subiu muito. E você hoje, queira ou não queira, hoje você tem que aumentar, vamos dizer assim, a parte de... Mas fala adubo, mas a parte de nutriente para a planta você tem que aumentar, porque o clima não está ajudando. Então você acaba gastando mais. Queria que você falasse agora um pouco sobre o sistema de irrigação de vocês aqui da horta. Então, nós trabalhamos um pouco com a água do rio, porque agora está bem baixo o rio, né? E ajuda agora, o posto artesiano está dando uma ajuda para conseguir controlar. Aí tem uma bomba no artesiano que joga para dentro do reservatório, e tem uma bomba de 12,5 que joga para cima, né? Que vem, sobe a rede mestra enrigando. Aí a gente trabalha com... Na verdade é 35 minutos, a base de 6 milímetros de chuva por rede. Só que a gente intercala, não enriga de uma vez, porque a planta não... Para ela não sentir o sol. Então enriga agora uns 20, depois vem dando 15 ou 20 de novo. Para sempre manter a terra e ela meio molhadinha, para ela não sentir tanto o sol. Qual a voltagem da bomba sua do poço? Do poço? Isso, a do poço ela é 4,5. 4,5. Isso. Da dos aspressores da horta, é uma só ou tem várias bombas? Não, aí é só a de 12,5 mesmo. Ela que fica ligada o dia inteiro, né? Ela trabalha o dia inteiro e a do poço, quando o tanque dá uma baixada, por causa agora do rio, a água está bem baixa, aí você liga para dar uma força para não abaixar o reservatório. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.